Falar de prevenção de gripe, resfriado e esses problemas respiratórios que podem ficar mais sérios agora no inverno. Será que a gente faz tudo certinho pensando nessa prevenção? Hoje a gente vai entender qual a melhor maneira de prevenir e claro, por que que esse período é um período que a gente fica aí de repente mais sujeito a esse tipo de coisa. Quem vai contar pra gente hoje tudo isso é o otorrinolaringologista que vem pela primeira vez aqui no Você Bonita, doutor Fabrício Romano. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Então, olha, deixa eu já começar o nosso papo fazendo uma colocação com a minha pergunta, que é o seguinte. Eu estava lendo outro dia um artigo, eu não me lembro sobre o que era, mas me chamou a atenção o início, que dizia assim, as pessoas morrem de medo do frio porque tem medo de ficar doente, mas a verdade não é o frio que traz a doença, é o vírus. E aí já te pergunto, por que nesse período a gente fica mais vulnerável? Por que essa ligação de aumentar a chance então de ter um vírus, né, com o período frio, já que não é o frio que traz a doença, e sim o vírus? Exatamente. Então, o vírus é o que traz a doença, mas tem algumas coisas que acontecem no frio e no inverno que facilitam com que a gente pegue a doença pelo vírus. Porque não é só o fato de ter o vírus que a gente obrigatoriamente vai ficar doente. Nós temos defesas no nosso corpo que conseguem combater. No inverno, essas defesas funcionam pior. Então, a gente sabe que os vírus da gripe, do resfriado, quando eles estão no frio, eles conseguem romper as nossas defesas de uma maneira mais fácil. Entendi. Então, aí a gente fica mais suscetível a pegar a infecção. Entendi. Além disso, no frio, onde a gente fica normalmente? Ambiente fechado, né, fecha janelas. Então, quer dizer, a circulação do vírus, ela acaba sendo maior também. Entendi. Então, a ligação desta época do ano com gripes e resfriados vem exatamente dessa sua explicação. Porque, de fato, a gente fala, mas poxa vida, se não é pelo frio que a gente fica doente, então o que acontece com esse vírus quando o tempo esfria? Agora, doutor, a gente sabe, então, que é o período que a gente tem aí, um período mais delicado, que as crianças sofrem muito, impressionante. Li também, eu sigo muitas enfermeiras, pessoas que trabalham em hospital, que eu conheci quando tive neném, e todas elas quase postam diariamente o quanto os hospitais hoje estão, assim, com mais internações de crianças do que até os últimos anos, né? Nesse caso, você acha que a gente não sabe fazer a prevenção? Onde é que a gente está errando para ter aumentado tanto aí esse número de crianças, adultos e até idosos doentes? Olha, tem alguns fatores. Na verdade, assim, o vírus, ele vai mudando, mas os vírus não estão piores hoje do que eles eram antigamente, e nem as crianças estão com uma imunidade pior hoje do que elas estavam antigamente. Mas algumas coisas acontecem para aumentar esse número de crianças doentes que a gente não via antes. A principal delas é o fato que as crianças estão entrando muito cedo na escola. Então, elas vão, às vezes, para creche, berçário, escola, com seis meses, com um ano. Verdade. Então, elas estão se expondo a outras crianças, que às vezes estão doentes também, muito cedo, antes do sistema imunológico delas já estar maduro o suficiente para combater aquele vírus. Ah, entendi. Tem algum... a partir de que idade, vai, que a gente pode dizer que o sistema imunológico estaria mais forte numa criança, por exemplo? Não tem uma idade definida, mas a gente normalmente vê que depois dos quatro, cinco anos de idade, esse número de gripes recertos cai bastante. Só que hoje em dia não adianta, com a vida moderna, todo mundo trabalha, as mães trabalham, é quase impossível você esperar que a criança fique até os quatro, cinco anos dentro de casa. É verdade. Então, é o mal necessário. Sem contar a preocupação da educação, né, que a gente tem, enfim, é uma coisa que fica pegando mesmo. Eu tenho um bebê de um ano e quatro meses e me perguntam, ah, Carol, já vai para a escolinha? Não, não vai. Ah, quando que você vai colocar? Ah, é difícil, né? É super difícil, porque você quer sociabilizar e tudo mais, né? É, para que tenha esse tipo de evolução, mas a gente sabe que os cuidados, então, para prevenir são importantes. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, o lance de aumentar a vitamina C, ter suco de laranja, esse tipo de coisa, funciona mesmo para melhorar a imunidade? Tem várias coisas que ajudam a melhorar a imunidade, mas a vitamina C especificamente não é uma delas. Ah, é? Olha lá, falei que a gente faz errado. A vitamina C, ela é super importante para o corpo, a gente não consegue viver sem. Ela é um antioxidante, até depois da Natália, a gente vai poder falar melhor disso. Mas o que a gente sabe é que o excesso de vitamina C não vai te deixar mais resistente. Então, quer dizer, a gente tem que tomar a vitamina C naquela quantidade correta por dia. E se você tiver uma alimentação saudável, com frutas, com verduras, você já tem essa vitamina C. Então, você não precisa ficar tomando complementos de vitamina C. Aquele excesso vai ser eliminado e não vai te ajudar. Para ter uma boa imunidade, você precisa se alimentar bem, de uma forma completa, dormir bem, que é super importante, principalmente para criança pequena. Criança pequena tem que dormir às vezes 12 horas por dia, dependendo da idade. Então, dormir bem e evitar o estresse. O estresse também pode diminuir, baixar esse sistema imunológico. E a gente acha que só adulto tem estresse, mas é muito comum criança ter estresse. A gente vê muita criança que começa a ter infecção de repetição, você vai ver aquela criança que vai para a escola de manhã, de tarde ela tem futebol, inglês, capoeira. Judô. É tanta coisa que a criança acaba ficando estressada e cansada demais também. Olha só, então também esse excesso, essa rotina também pesada com tantas coisas pode contribuir para a criança ficar mais doente. Exatamente. Agora, a gente sabe que tem alguns cuidados também, que no momento que a gente adquire uma gripe, né, que antes de se tornar um resfriado, a gripe então é o início, né? O resfriado é a evolução da gripe? Não, na verdade, a gripe e o resfriado são coisas bem diferentes. Tá. Então a gente tem um grupo grande que são as infecções virais das vias aéreas. Uhum. Dentro dessas infecções virais das vias aéreas, a gente tem as gripes, que são causadas por um vírus específico que se chama influenza. Tá. E a gente tem os resfriados que são causados por outros vírus, coronavírus, rinovírus, adenovírus, enfim, uma série deles. Tá. Então, tanto as gripes quanto os resfriados são infecções virais das vias aéreas, mas causadas por vírus diferentes. Olha, então uma não vai virar a outra. Não tem nada a ver com a outra. Entendi. Agora, a gente pode dizer o que é mais comum, se são as gripes ou os resfriados? Os resfriados são bem mais comuns, porque na verdade são uma série de vírus que podem causar. Por sorte, a gripe é menos comum, porque o influenza, principalmente o influenza A, ele é um vírus que dá uma infecção mais forte. Então, aquela gripe A mesmo, é aquela que te deixa de cama uma semana, com febre. O resfriado muitas vezes é um, dois dias de coriza, de tosse e acaba passando sozinho. Não vem com a febre? Pode até vir com febre, mas normalmente é uma febre mais baixa, por menos dias e não tão intensa. Tá. Agora, então se a gente já adquiriu o resfriado, tem ali alguns cuidados para que esse resfriado passe mais depressa e que a gente também não passe para as outras pessoas. O que a gente pode fazer? Exatamente. Então, na verdade, o grande problema dos resfriados e das vírus é que eles podem virar uma infecção bacteriana depois. Então, é comum você pegar um resfriado e aquilo ali vira uma sinusite, vira uma otite e você tem que tomar antibiótico. Então, quando pegar um resfriado, primeira coisa, você tem que fazer repouso. Deixe o seu corpo ter energia para combater. Além disso, se você ficar em repouso em casa, você não está passando para as outras pessoas. Então, se você está resfriado, vai no cinema, vai trabalhar, você está espalhando esse vírus por aí. Então, repouso, tomar bastante líquido, a gente sempre recomenda lavagem nasal com soro fisiológico, inalação para soltar um pouco de catarro, isso tudo já ajuda. Inalação sempre com soro também, né? Sempre com soro fisiológico. Porque o resfriado, ele é autolimitado, ele vai melhorar sozinho de 3 a 5 dias, né? E você não tem necessidade de tratar. Fica em casa, descansa, líquido, lava bem o nariz. Você só vai usar remédio se você tiver sintomas. Estou com febre, estou com dor, aí você vai usar um remédio específico para aquele sintoma. Entendi. Agora, e quando ele vem acompanhado da tosse, digo isso porque está todo mundo com tosse, a gente vai passando, vai ouvindo, né? Só as tossezinhas. Meu bebê está com tosse, conversa aí com algumas mães. Ah, não, meu também está, até passar o inverno, fica com tosse todo dia. Isso é normal, doutor, não? Isso é normal, porque na verdade o vírus, como ele pega toda a parte respiratória, ele pega os brônquios também. Então você acaba tendo uma tosse. Tá. E é difícil de tratar a tosse. São poucos remédios que a gente consegue realmente eliminar a tosse. E a gente nem quer que isso aconteça porque a tosse é uma defesa. Tá. A tosse é o que está limpando o nosso pulmão para não deixar isso virar uma pneumonia. Então o melhor jeito é você usar a inalação, de repente algum expectorante, algum xarope mais fitoterápico, alguma coisa assim não tão forte, para você conseguir eliminar. E uma outra coisa, até voltando àquela pergunta de por que está tendo mais gripe resfriado, é a qualidade do ar. Então principalmente em São Paulo, a qualidade do ar no inverno fica muito ruim. O índice de poluição é altíssimo. Então às vezes a pessoa não está nem resfriada. Ela está tossindo só pela irritação que aquela poluição está causando. Olha, terrível, né? Esses cuidados, são cuidados, claro, que a gente pode fazer todos os dias, principalmente se você falou de espirrar e o soro, fazer a limpeza nasal, mas eu acho que até com a correria a gente fala, poxa vida, a gente acaba esquecendo, são cuidados tão simples. Por que que tem algumas pessoas que ainda tem, então, esse receio de ser vacinado aí para gripe todos os anos? Essa pergunta é super importante, porque realmente tem muita mistificação em relação a isso. Então, lembra que eu falei que a gripe e o resfriado são coisas diferentes, são vírus diferentes. E o mais comum são os resfriados. E eles são mais comuns quando? No outono e no inverno, que é quando tem a vacinação para a gripe. Ou seja, tomando ou não a vacina da gripe, você vai ter muitos resfriados, a chance de você ter um resfriado é grande. Então a chance de uma pessoa tomar a vacina da gripe e acabar tendo um resfriado, porque ela ia ter de qualquer jeito, é grande. E ela relaciona, mas não tem nada a ver. Entendi. A vacina da gripe, ela é específica para o influenza A, que é um subtipo do vírus da gripe. Certo. E ela pega dentro daquele subtipo, ainda mais uns subtipos mais graves e que são mais comuns de darem a infecção. Então ela só vai te proteger contra aquela coisa mais pesada, contra aquela coisa mais forte. Entendi. Os resfriadinhos vão continuar acontecendo, mas não existe a chance de você tomar a vacina e ficar doente por causa dela. Da vacina. Então a gente sempre recomenda que as pessoas tomem a vacina. Todo ano? A frequência é essa? O ideal é tomar todo ano, por quê? Porque o vírus da gripe, ele tem muita capacidade de mutar. Ele faz muita mutação. Então ele muda. De um ano para o outro, ele muda de um jeito que os nossos anticorpos não conseguem mais combater. Você tem que aprender de novo. Então acaba tendo que tomar todo ano, porque senão você não fica protegido todo ano. Entendi. Perfeito. Vamos colocar uma perguntinha no Twitter então. Adriana, eu vi que chegaram várias aqui, vai vibrando aqui o celular. Vou pegar outras também. Vamos começar pela da Adriana. Beijo, Adriana. Canta pra mim, Marta, meio longe. Diga lá. Certo. Então a gente está falando da vacina contra a gripe. E pela pergunta, qual então os benefícios quando a gente fala das mães e das crianças? As crianças também têm a idade certa para serem vacinadas da gripe, né? Na verdade, todas as pessoas podem e devem ser vacinadas para a gripe. O que acontece é que essa vacina tem um custo. Então se o Ministério da Saúde fosse dar vacina para todo mundo, esse custo seria muito alto. Então eles dão de graça a vacina para aqueles grupos que podem sofrer mais com a gripe. Que são as crianças, os idosos, os profissionais de saúde, enfim. Mas teoricamente todo mundo deveria tomar. Então quem puder tomar de graça, toma de graça. Agora quem quiser tomar, ou pagando, ou às vezes as empresas fornecem, deve tomar. Sim, sim, aqui na Gaveta todo ano tem a vacina. Então assim, benefícios. Vai proteger contra o vírus que você falou, que é aquele mais perigoso. Que é aquele mais perigoso, exatamente. Agora, doutor, tem aí, a gente falou algumas prevenções e tal, Mas depois que acontece o resfriado, tem algum tipo de dieta, de alimentação que a gente deve seguir que pode fazer com que melhore ainda mais rápido, além do repouso que você comentou? Olha, normalmente quando você tem uma infecção, você tem um gasto calórico grande para conseguir combater aquela infecção. Então você precisa comer bem. Lógico que você não vai se encher de bolacha, mas você precisa comer de uma forma saudável e às vezes você precisa até aumentar um pouco a sua ingestão para conseguir combater aquele vírus e aquela infecção. Acho que de repente a Natália vai até poder falar melhor de coisas específicas, mas realmente os antioxidantes, por exemplo, a gente sabe que o vírus, ele provoca um estresse oxidativo no nosso corpo. Então os antioxidantes vão ajudar a provavelmente diminuir a extensão dessa infecção também. E aumentar um pouquinho então essa quantidade calórica para o corpo ficar mais forte, para combater mais depressa. E é difícil, né? Porque normalmente quando a gente está doente, você fica meio nauseado, não tem vontade de comer, está com o nariz entupido, você não sente o sabor dos alimentos, mas precisa se forçar. Agora, pergunta importante. Quando procurar um médico, procurar um pronto-socorro? Só quando aparece uma febre ou algum outro sintoma já indica que a gente tem que procurar ajuda? Isso é super difícil, né? E a gente sabe que os pronto-socorros estão lotados, né? Nessa época do ano, principalmente pronto-socorro pediátrico, às vezes você demora 4 horas de espera. Então, na verdade, assim, se é uma pessoa saudável, tá com um resfriadinho, uma coriza, uma febrinha leve, você pode esperar às vezes um, dois dias, fazer só aqueles cuidados que eu já falei. Agora, uma febre alta, ou uma criança muito pequena, um idoso, uma febre muito alta, assim, de 39, muita dor, se você vê queda do estado geral, né, aquela criança começa a ficar frustrada, muito sonolenta, na dúvida é melhor procurar um médico. E nesse caso, até pergunta do Mar aqui do diretor, que é o seguinte, com as crianças a gente tem aí um receio, eu acho que a gente tem até uma ansiedade de procurar, vou até contar rapidamente o que aconteceu. O João começou com uma tossinha na sexta-feira, deu uma evoluída e tal, e ele não vai pra escola ainda, mas, como você falou, a gente nessa época, a gente tá sujeito. E, é, falei com o pediatra, ele falou, Carol, não vem aqui no consultório ainda, porque tá cheio de criança, com o mesmo problema, pode ser que o problema dele evolua, só por você trazer aqui, tá num ambiente fechado. Doutora, e o hospital? Espera um pouco pra levar no hospital. Aí, ele disse exatamente tudo isso que você falou, esses cuidados de fazer inalação, né, receitou, enfim, uma medicação, xarope, expectorante, tudo mais. E, realmente, o quadro foi melhorando, eu não precisei levar no hospital e nem no pediatra. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem uma ansiedade, mas ele não teve febre. Então, esse lance do pico da febre muito alta é importante, né? Num caso, sem febre, a gente pode ter aí um pouco mais de calma. É, eu acho que os alertas, porque assim, na dúvida, eu prefiro que leve, né, do que correr o risco de ficar em casa. Do que correr o risco de piorar. Mas, então, a princípio, febre alta, essa prostração, né, essa criança que fica meio sonolenta, começa a diminuir muito a atividade. Não quiser comer. E falta de ar, que é uma coisa importante pra criança pequena. Porque existe um desses vírus, que é o vírus sensicial respiratório, que em criança menor causa uma coisa que se chama bronquiolite. Ah, é exatamente isso que tá. E aí, dá muita falta de ar e esse daí é perigoso. Então, criança com falta de ar, tá muito ofegante, também é bom procurar um serviço de se é possível evoluir pra uma pneumonia, pra uma sinusite, existe aí alguma ligação? Todos eles podem evoluir. É mais comum a gripe, porque como ela é mais forte, ela causa mais lesão, ela pode ter mais chance de evoluir. Mas todos eles podem evoluir. E o que você deve fazer pra evitar, então, é aquilo que a gente já falou. Pra evitar sinusite, lavar bastante o nariz com soro fisiológico. Pra evitar pneumonia, a inalação com soro fisiológico. Todos os dias. Quantas vezes por dia você vai se... Na verdade, assim, se você estiver bem, nessa época de inverno em São Paulo, eu acho que pelo menos duas vezes por dia o nariz vale a pena fazer. Inalação não, mas o nariz vale a pena. Agora, quando você tá com a crise, você tá resfriado, quatro, cinco vezes por dia a lavagem do nariz e pelo menos duas vezes por dia a inalação vale a pena. Pra gente fechar, doutor, e o mel? O mel é bem-vindo nessa época pra melhorar, como um expectorante, enfim, pra ajudar nesse período de resfriado e tosse? A gente não tem nenhuma evidência científica de que o mel vai agir especificamente contra a gripe e o resfriado. Agora, a gente sabe que ele dá um alívio local. Então, quer dizer, ele alivia um pouco aquela dor de garganta, ele melhora um pouco, mas como expectorante especificamente, a inalação com soro é imbatível. É imbatível. Muito bom. Adorei, não faltaram dicas, né? Eu acho que a partir de agora a gente vai pensar com mais cuidado, com mais carinho, pensar no caso das crianças. Eu sei, gente, muito difícil. Quantas crianças aí, como você falou, com a bronquiolite, há pouco tempo a netinha da minha funcionária esteve internada, graças a Deus, tá ótima. Mas é uma preocupação mesmo e a gente tem que estar muito, muito atento, mas conversar com o médico, procurar, pensar, não ter essa ansiedade, eu acho que funciona, eu tô aprendendo. Já me senti melhor e falei, não, e vale a pena confiar no médico, não é verdade? Tem que confiar, gente. Mas você fala, ai meu Deus, mas eu acho que vai evoluir. Se o médico falou, calma, vamos observar mais um tempo, confie no médico, gente, isso é super importante. Eu quero agradecer, vou dar um site de agradecimento pra vocês, que é o www.otorrino.in, é isso mesmo? É isso mesmo. www.otorrino.in, quem quiser saber mais pode entrar em contato com o doutor Fabrício Romano, otorrino laringologista. Obrigada, doutor, te espero pra uma próxima vez, porque é muito simpático, adorei bater papo. Até a próxima!